MÚSICA 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 Tantas ponteiras, tantas nenas que passei Tantos cenários de cerveza que já vi Tanta estrada e sensões que tirei ninguém Cansaba a sombra da esperança de si E do meu dia, dia, minha alma chora Por um país que está ao lado do mar Nunca pensei em Deus que disse outrora Você é a razão que agora me faz voltar Eu voltarei, eu voltarei Para que pensar? Eu voltarei e recordarei A hora de infância e aquilo que ficou Eu voltarei, eu voltarei Para ficar, eu voltarei Eu vou dizer, vou dar pra ser salvagem Mas que não é que tu achou Eu voltarei, eu voltarei Para que pensar? Eu voltarei e recordarei A hora de infância e aquilo que ficou Eu voltarei e recordarei Longe da terra distante Longe do seu Portugal Vai lembrando imigrante A sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora saudades sem fim Longe do seu Vai vivendo a recordar Tem fé em mim Que um dia há de voltar Há no seu crer Um só desejo afinar Poder morrer Poder morrer Em Portugal Sai quantas saudades tem Da sua pequena aldeia E o rosto de sua mãe Traz noite e dia na ideia Vai e chinhou Sua alma reza Para esquecer desventuras Vai desfiando tristeza Num rodário de amargura Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em mim Que um dia há de voltar Há no seu crer Um só desejo afinar Poder morrer Em Portugal Em Portugal Em Portugal Um só desejo afinar Longe dos céus Longe dos céus Longe dos céus Vai vivendo a recordar Longe dos céus Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Que um dia há de voltar Longe dos céus Há no seu crer Em busca do meu destino Longe dos céus Regressão Longe dos céus Longe dos céus Outros povos Sempre junto ao meu destino Longe dos céus Longe dos céus Eu saí da minha terra Longe dos céus 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 Quando penso que passei Fronteiras de solidão Tinha para dar e não dei Olhei para trás e pensei Não tenho nada na mão Tive o tempo e não senti Tive amores e não amei Os amigos que perdi E as loucuras que vivi São tantas que já não sei Quem eu era Quem sou e quem pareço Se alguém hoje me espera Com certeza Que mereço Mereço ainda Amor a tua presença Para enfrentar a vida Com a ternura Dos quarenta Amor a tua presença Lá, 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 lá Foram tantas as idades Da vida que atrás deixei Não quero sentir saudades Ou em outras amizades Amar o que não amei Os copos que não bebi Os discos que não toquei Os poemas que não li Os filmes que nunca vi As canções que não cantem Meus amigos Importante é o sorriso Para seguir viagem Com a coragem Que é preciso Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Nem medida Não adianta Deitar contas à vida A ternura dos quarenta Não tem conta Bem medida Ai que saudades na terra O lindo Portugal Da casinha lá da serra Com a piada de pinhal Ai que saudades do fado Da pirana do malhão Lua-lá 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 do malhão Cheguei, cheguei Já cheguei ao meu país Trouxe saudades comigo Quando perdi de Paris Cheguei, cheguei A minha terra A minha terra, meu lar Agora fico por cá E não quero mais voltar Hoje ando no mundo do rio E sinto a alegria De ver o fogo no rio No dia da Rua Maria A capela iluminada De luzes pequeninas Ao longe que entra remada Parecem lantarinas Cheguei, cheguei Já cheguei ao meu país Trouxe saudades comigo Quando perdi de Paris Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei à minha terra, meu lar Agora fico por cá E não quero mais voltar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Já cheguei ao meu país Trouxe saudades comigo Quando perdi de Paris Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei à minha terra, meu lar Agora fico por cá E não quero mais voltar Fui atrás dos montes O norte fui conhecer E naqueles montes Maravilhas a fui ver O amor conheci A mulher com quem sonhei Com ela aprendi Com ela aprendi Com ela vivi Com ela vivi Dias que não esquecerei Olá, olá Olá, Transmontana Olá, olá Mulher de rebaixão Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá Olá, olá É que meu coração Tu és tão bonita És linda como ninguém Em mim acredita Não tenho outro alguém Amor vou partir Prometo que vou voltar Ao norte vou vir Para não mais sair E contigo vou cansar Olá, olá Olá, olá Olá Transmontana Olá, olá Mulher de rebaixão Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá Olá, olá É que meu coração Olá, olá Olá, olá Olá Transmontana Olá, olá Olá, olá Mulher de rebaixão Olá, olá Olá, olá Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá É que meu coração Olá, olá Olá, olá Olá Transmontana Olá, olá Olá, olá Mulher de rebaixão Olá, olá Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá Olá, olá É que meu coração Oh, oh Trago no meu pensamento Essa aldeia pequenina onde nasci Com saudade recordo minha mãezinha Que chorou quando eu me despedi Que saudades eu tenho da minha terra Dos amigos, dos momentos que passei Que saudades tenho da mulher que eu amo Essa linda portuguesa que eu deixei Tenho saudades da minha aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho ladro onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades linda mãezinha Tenho saudades mas sei que um dia eu voltarei Tenho saudades do velho ladro onde brinquei Parti com a certeza de um dia regressar ao meu país Trago dentro do meu peito esta saudade Do cantinho onde já fui tão feliz Tantos dias, tanto tempo já passou Tantas horas a viver nesta ansiedade Então peço bem depressa neste gosto Para eu poder matar esta saudade Tenho saudades da minha aldeia Tenho saudades dos meus amigos Tenho saudades do velho ladro onde brinquei Tenho saudades desse meu povo Tenho saudades linda mãezinha Tenho saudadesitä 맛 Tenho saudades Eu voltarei Música Tenho saudades da minha aldeia, tenho saudades dos meus amigos, tenho saudades do velho atro onde brinquei. Tenho saudades desse meu povo, tenho saudades linda maizinha, tenho saudades, mas sei que um dia eu voltarei. Tenho saudades da minha aldeia, tenho saudades... Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia, o menino era eu. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, não é sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo o cantor, a vida deu o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo a sonhar, fariam mesmo podem crer. E aquele menino, eu voltaria a ser e hoje a cantar. Em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. Tão bom recordar, aquele cantinho e os sonhos de menino. A guerra Sou português Imigrante Chora, chora Linda, chora Vou-me embora Para o estrangeiro Chora Lima Que eu vou-me embora Deixo o pai E deixo o mãe Deixo a mulher A chorar Dos filhos Levo lembrança Tenho esperança De voltar Oh minha mãe Minha mãe Tantas vezes Me far lembrar Daquela velha Casinha Onde ficaste A chorar Sou português Imigrante Chora, chora Linda, chora Vou-me embora Para o estrangeiro Chora Linda Que eu vou-me embora Deixo o pai E deixo o mãe Deixo a mulher A chorar Dos filhos Levo lembrança Tenho esperança De voltar Sou português Imigrante Chora, chora Linda, chora Vou-me embora Para o estrangeiro Chora Chora, linda Que eu vou-me embora Deixo o pai E deixo o mãe Deixo a mulher A chorar Dos filhos Levo lembrança Tenho esperança De voltar Sou português Imigrante Imigrante Chora, chora Linda, chora Vou-me embora Para o estrangeiro Chora Linda Que eu vou-me embora Deixo o pai E deixo o mãe E deixo a mulher A chorar Um dia de sol Um barco no mar E tu, meu amor E os dois de mão dada Vamos ver o sol Brinar A brilhar nos teus lábios Tão belos Tão cheios de flor E na praia Ficamos sozinhos A olhar o mar Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir E quando o fiem Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para o mundo Tu irás embora Ficará E som si no A tu la procura Na na e da praia Sei fer-ho Caminho E se a chuva vier Tarei as tuas cartas Para ler E se a noite chegar Tarei o teu rosto Tu no mar Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir E quando o fiem Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarás só si no A tua procura Na areia da praia Na areia da praia Sem ver o caminho Tu és como a concha Tu és como a concha Na areia da praia E trazes o mar Na saia Tu és como o barco De voga no rio Tenho o teu lugar vazio Amor de verão Amor de verão O inferno O inferno vai vir O inferno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Tu irás embora Tu irás sozinho A tua procura Na areia da praia Sem ver o caminho Amor de verão Amor de verão Amor de verão Amor de verão O inferno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarai sozinho A tua procura Na areia da praia Sem ver o caminho Amor de verão